Olá, quarta-feira, dia 2 de outubro, Estação Cultura está começando. Hoje nós vamos conversar com o escritor Sidney Schneider, que está lançando o seu novo livro. Também vamos falar da peça Vampirices, um dos espetáculos da mostra de teatro infantil do Sesc Alberto Bins. E quem vai fazer o som aqui no estúdio da TV é a cantora de Della Ruscaim. E começamos o Estação de hoje falando de literatura. Quem está aqui com a gente é o poeta, tradutor, ficcionista e ensaísta Sidney Schneider, pois ele acaba de lançar seu novo livro chamado A Linha d'Água do Rio, que reúne minicontos, poemas em prosa, observações crônicas e também pequenas ficções. Seja muito bem-vindo, Sidney, prazer te receber aqui na Estação Cultura. Prazer é todo meu, Paula. É muito legal sempre estar aqui na nossa TV pública e neste programa, que tem esse papel tão importante para a cultura local e do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Imagina, é uma alegria poder compartilhar. E esse momento de lançamento é sempre interessante, porque são vários estágios de apresentar a obra. E acho que a gente pode começar falando um pouquinho do conteúdo, de como é que o público leitor vai encontrar essa tua mais recente publicação. Porque ela é um compilado, um acompanhado dos teus processos criativos outros, e que tu reuniste neste último livro. Exatamente. A Linha d'Água do Rio é uma compilação de textos de vários anos, décadas até. Em geral, curtos e médios, embora também conclua com contos de tamanho regular, contos propriamente ditos. que é aquele material que tu vai acumulando ou vai publicando em revistas, jornais, antologias, livretos e tal. E eu resolvi reunir tudo isso. São 36 textos, os temas são bastante diversos, embora agrupados em sete sessões temáticas. Mas há coisas como histórias indígenas, e eu posso dizer que eu fiz 10 mil quilômetros dentro da floresta amazônica brasileira e peruana, estratégias anti-racismo, ficcionalizadas e tal. Também em função do lugar em que eu me criei, de todas as relações que eu tenho há décadas com artistas e outras lideranças do movimento negro, há, por exemplo, um conto propriamente dito de um príncipe na Idade Média, que não está nem aí para a peste, e resolve se refugiar num mosteiro, salvando somente a corte, que precisa se matar uns aos outros para obterem o pequeno espaço reservado, e um caso de humor sarcástico e tal. E algumas histórias, assim, tipo de um encontro primordial, ou experiência amorosa e tal, e por aí vai. Gente, vai então ter a oportunidade agora de dividir um trechinho. Vou te convidar a compartilhar alguma aí das tuas, um extrato aí que tu tenhas vontade de dividir com o nosso público. Certo. Então, eu vou ler aqui, que é um dos menores textos, aqui que está na contracapa, que chama Confiança. O pai e a mãe, ao redor de uma pedra redonda de granito, três, as filhas. Elas subiam na pedra, deixavam-se cair de costas, e o pai as salvava. A menor, numa das vezes, olhou para trás, insegura. Então, o pai falou, olha para frente, fecha os olhos. Ela fez, e se deixou cair, livre de ter de confiar apenas em si. Olha só, que bacana. Esse é um dos textos curtinhos, como tu disseste, mas a formatação, ela varia um pouco, oscila. Tem alguns que são um pouco mais estendidos. Entre curtos, os chamados microcontos, ainda que aí tenha um pequeno detalhe, o microconto propriamente dito, a técnica, deixa, digamos assim, quase toda a história fora do texto. É o leitor que tem que fazer essa complementação. Mas também há textos nessa mesma dimensão, digamos que não é exatamente o microconto, que eu chamo de poemas em prosa, ao modo de Baudelaire e Rambaud, que inauguraram o gênero, mas que tem um outro componente, não necessariamente a história está toda, digamos, para além do texto. E há contos médios, há contos de tamanho regular, como eu disse, e eu inseri nesse conjunto cinco crônicas, sem ter a obrigação de fazer a diferenciação, de separá-las do que é ficcional, fazendo uma espécie de brincadeira, inclusive porque é bastante comum algum leitor sempre achar que o que você escreveu, que é uma história completamente inventada, que ela tem origem na tua biografia, que seja um fato acontecido, então eu resolvi brincar com isso. No início é dito que, na introdução, que existem observações crônicas, no final, na ficha catalográfica, também é dito que são contos e crônicas, então tem esta brincadeira. Mas as crônicas são narrativas, elas contam uma historinha e tal. E também tem um único poema curtinho, de quatro versos, porque se adequava àquele conjunto narrativo. Confiança que você nos leste agora, é muito visual, a gente consegue enxergar muito claramente a situação. E eu tive a oportunidade de ler algumas resenhas, a propósito da tua produção, e uma delas disse, não, está pronto para ser filmado, atenção, cineastas, porque é isso também, o roteiro de cinema, um bom roteiro é aquele que a gente lê e já vislumbra em cena mesmo. E isso é uma vontade tua, de repente, de escrever para cinema, ou se surgiu o convite, isso pode vir a acontecer, como é que tu projetas e prospectas a tua produção? Bom, eu nunca escrevi para cinema, tem um conto ali que eu, quem conta o conto é um roteirista, que é o instante primordial, mas eu mesmo nunca fui roteirista, eu já fiz teatro, fui ator de teatro no final dos anos 70, início dos 80, no Grupo Porão de Teatro de Santa Maria, que ganhou vários festivais aqui no Estado, participou do projeto Mambambão, do MEC e tal, foi o meu ingresso nas artes. No final do livro tem um conto chamado A Palavra Mais Bonita do Mundo, que aí ele é só diálogos, ele não tem nenhuma marcação, como se diz em teatro, não tem nenhuma... A gente sabe do lugar em que o evento está ocorrendo, em função do que os dois personagens falam um com o outro. Então, isso aí talvez advenha da minha experiência com o teatro e também de alguns contistas mestres no diálogo, como o Luiz Vilela, o mineiro. Curiosamente, em relação à sua pergunta, um dos contos aí, ele foi filmado, o conto Comida, pelo Bernardo Torres, um jovem diretor de São Paulo, que filmou um curta-metragem enquanto se formava na Escola Internacional de Cinema. Era a tarefa produzir um conto. Fazer a parte de uma das disciplinas. Isso, então ele mesmo escreveu o roteiro, a partir do meu texto ali, figurando... Já subsidiando aí a sétima arte, a sua literatura, que bacana essa interrupção. porque eu gosto muito de cinema. Acompanho cinema há décadas. Vamos convidar então o pessoal para poder acessar a Linha d'Água do Rio em várias livrarias já aqui de Porto Alegre, já está disponível, é pela Publicato Editora, também pode acessar o site, está ali na tela, e para mais contatos e conversar um pouco, saber mais da trajetória do Sidney, ou até pedir dicas de onde encontrar a publicação pelo Instagram do Sidney, que é o arroba sidney.schneider. Mais uma vez, obrigada pela presença aqui e sucesso. Eu que agradeço, Paula, dizer que está na Bamboletras, na Isaçu, na Clareira, por aí vai e tal. E agradecer mais uma vez por esse espaço e dizer o que esqueci, acho que esqueci, que o prefácio ali é do dramaturgo Jorge Reyn. Ah, importante registro. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. E agora nós seguimos para a nossa primeira apresentação musical. Quem está aqui para fazer o som é a Dida LaRuscaim. Bora lá! Me vestindo de afropossa LaRuscaim. 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 Desvelando o tempo na canção Alfinetando as incertezas Lá do interior Retalhos das memórias Bordando o amanhã No colorido dos olhos Sarará Sou eu Sou eu Agora entendo porque tanto medo Vou me despindo de tudo que sei Juntando tudo e misturando Mesmo eu vou Me vestindo de afropossa Larurareau 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 Retalhos das memórias Bordando o amanhã No colorido dos olhos Sarará sou eu Eu Agora entendo porque tanto medo Vou me despindo de tudo que sei Juntando tudo e misturando Mesmo eu vou Agora entendo porque tanto medo Vou me despindo de tudo que sei Juntando tudo e misturando Mesmo eu vou Me vestindo de afroboça Que maravilha! Daqui a pouco tem mais Dida Larruscaim e Vini Serati Aqui na Estação Cultura E a gente segue o programa falando de artes cênicas Pois na sexta-feira No Teatro do Sesc Alberto Bins Tem a apresentação da peça Vampirices Que faz parte da mostra de Teatro Infantil do Sesc Aqui do Rio Grande do Sul Quem está aqui para falar com a gente Sobre essa montagem da Rococó Produções É a atriz Clarissa Siste Seja muito bem-vinda Clarissa Um prazer te receber aqui Muito obrigada Agradeço também por essa oportunidade Nessa porta aberta Para a gente poder falar um pouco de arte e de cultura Casa dos artistas Isso aí, maravilha! Me conta um pouco sobre essa história Deste vampiro um pouco diferente Exatamente A gente procurou nesse espetáculo Desmanchar um pouco desse imaginário do vampiro Do que a maioria das pessoas tem E trazer ele para dentro dessa contemporaneidade Em que o público se identifique Que as pessoas estão assistindo o espetáculo E se identifica com aquela persona Com aquele personagem que está ali Por algum aspecto que ele traz A gente trabalha dentro do espetáculo Com esse gênero do horror Mas para trazer uma leveza Um divertimento Uma parte mais humorada para o espetáculo A gente fez a junção Com o gênero do humor Da comédia Então, é muito prazeroso assistir Apesar de um espetáculo ser aterrorizante Olha lá A gente está vendo algumas imagens Ali da divulgação Isso, né? Então, é um espetáculo também Que traz muita musicalidade Tem muita dança também Mas... Um figurino também Um figurino também Pensado Que tipo, você olhando, né? É belo Mas é uma beleza estranha E trazendo também Um pouco De dois aspectos O gódico E o rococó mesmo Como o próprio nome Já traz Assim Mas O musical Que tem todo também Um trabalho de coreografia E de corpo De musicalidade Contando essa história também A gente trabalha muito Com a questão De não só trazer O gênero do espetáculo Que é esse trabalho Do caso do terror Dos vampiros Mas trabalhar também Outros temas abordados No cotidiano Justamente porque a gente Tem essa preocupação De dialogar com o público Que vai nos assistir Então a gente traz Dentro desse espetáculo Temas como autenticidade Identidade De descobrir quem eu sou Como eu sou Também a questão Das diferenças Do eu ser diferente Do outro Questões Trazendo mais assim Da linha Da sociedade mesmo A questão de Racial Social Preconceitos Que a gente vai criando E também a parte daquilo Que como seres humanos Nós sonhamos Quais são os nossos objetivos Quais são as nossas Perspectivas de vida Então é um trabalho Que mistura Todo esse gênero Do terror E da comédia Mas também traz Temas Abordagens Que fazem com que o público Ao longo do espetáculo Vai refletindo sobre isso Vai criando certas inquietudes E se perguntando Como um ser mesmo Dentro de uma sociedade Como se vive Dentro dessa sociedade O espetáculo já tem Uma trajetória Clarice E vocês vão adaptando Conforme a reação do público E como é que tem sido Essa interação E para que faixa etária Vocês chegam a determinar Uma idade mínima Uma faixa Ou ela contempla Independentemente da idade São temas que Orbitam É um espetáculo Para o público em geral Ele é um espetáculo Sim Para a criança Mas ele contempla O público em geral Então todas as crianças De todas as idades Podem assistir ao espetáculo Sim É um espetáculo Que ele foi montado E criado Especificamente Graças Ao fomento Da arte e cultura Graças ao projeto Do FAC FAC Com as artes Em 2023 Então devido a esse Benefício cultural A gente conseguiu Montar esse espetáculo Então ele já rodou Diversas cidades Dentro do Rio Grande do Sul Inclusive Com esse espetáculo Com esse trabalho A gente Também teve a possibilidade De agora Ter três indicações No prêmio Senin Que é um prêmio Que premeia Todas as companhias De teatro brasileiro Então a gente está concorrendo A melhor figurino Com a Suzy Martinez Que é a nossa figurinista No espetáculo Maquiagem Que é com o Guilherme Ferreira Que também é ator do espetáculo E também é diretor do espetáculo E por nossa surpresa Também como melhor companhia De teatro brasileiro Entre tantas companhias Que existem no Brasil Então para nós Isso é um presente Que a gente já vem trabalhando Há muitos anos A Rococó Ela iniciou em 2015 Então ano que vem A gente está de aniversário Primeira década Primeira década Então quer dizer É um presente enorme E um reconhecimento também E um reconhecimento Nós temos em ação E circulação Cinco espetáculos A gente não trabalha Só dentro da cena artística Do Estado A gente também Apresenta fora do Estado Já viemos para Santa Catarina São Paulo Rio de Janeiro Pernambuco Piauí Muitos lugares A gente foi E está indo E continua Porque é isso A gente preza Por um trabalho Em excelência Justamente porque A gente preza Para o melhor Para quem vai nos assistir Para o espectador Vamos reforçar Então o convite Para o público Clarissa Claro Sexta-feira Duas e meia da tarde Dia 4 Agora as 14h30 Espetáculo Vampirices Participando da segunda Mostra de Teatro Infantil Do Sesc No Teatro Alberto Bins Que está ali O endereço É na Alberto Bins Também tem o endereço Do site Para o pessoal acompanhar Buscar os ingressos Está tudo disponível E isso Quem precisar Saber mais Sobre a Mostra É só acessar O site do Sesc E quem quiser Saber mais Sobre os trabalhos Da Rococó Os projetos É só acessar Nossas redes sociais Arroba Rococó Produções Maravilha Clarissa mais uma vez Muito obrigada Parabéns E venham celebrar A década agora Em 2025 Com certeza Com muita arte Os próximos planos Com certeza Um abração Obrigada Obrigada E agora nós vamos Conversar com a cantora Gaúcha Dida La Ruscaim Na próxima sexta-feira Ela sobe ao palco Do Teatro Oficina Olga Reverbel Para o show De lançamento Do seu primeiro EP Com músicas autorais Chamado Afrobossa Seja muito bem-vinda Obrigada Vini também Hoje super bem acompanhada Nesse baita instrumentista Também E me conta Da expectativa Então Dida Esse teu primeiro EP Já na rua Aí Para o pessoal Poder conferir Como é que está O coração Muito obrigada Pela recepção Uma boa tarde A todos os telespectadores Da TVE Da Estação Cultura É um prazer estar aqui Falar desse trabalho Tão importante Para mim E para tantas outras pessoas Porque ele surge Através de um financiamento coletivo Que eu fiz no início do ano E ter feito o financiamento coletivo Me deu muitas forças Para desenvolver esse trabalho Para pesquisar Para aprimorar o meu trabalho A minha arte E o Afrobossa Também surge Através de uma pesquisa Que eu fiz Muito para melhorar A minha composição Porque A área da composição É algo Um tanto quanto novo Para mim Apesar de eu trabalhar Com música Desde pequena Com o meu pai Acho que Meu primeiro cachê Foi aos 12 anos E agora Pela primeira vez Com quase 30 anos de idade Eu venho Apresentar o meu Trabalho autoral Assim Na capital dos gaúchos Então atravessei O Rio Grande do Sul Vindo lá Delivramento da fronteira Passei por Santa Maria Estudando Tanto lírico Estudando música erudita Passando pelo coral Pelo musical Pela ópera Pela música gaúcha também Porque isso é inerente Da gente que vive aqui No Rio Grande do Sul Que é daqui Do Rio Grande do Sul A gente tem esse contato Com a música regional Muito forte Por toda a vida Então assim Minha expectativa Está a milhão Estou muito feliz E acho que vai ser Um espetáculo bem lindo Espero que as pessoas Gostem também A gente já conferiu A Furo Bossa E o que mais Tu pode nos contar Do que tu preparaste Neste primeiro EP Como é que são as canções Que temas Tu procuraste transitar Eu procurei Trazer experiências Pessoais mesmo Para essas músicas Para essas composições O Vini compôs comigo Todas as músicas Então harmonicamente É ele que tem Esse toque Em todas as músicas E as letras Partem de experiências Pessoais mesmo Próprias experiências De reconhecimento Como uma mulher negra Que apesar de eu não ter A pele retinta Eu me reconheci Uma mulher negra Há poucos anos Então o EP Conta essa história Também De a gente se reconhecer De a gente Abraçar os nossos sentimentos Sendo eles bons ou não A gente reconhecer O trabalho do artista Também De a gente ir para a estrada Batalhar E acreditar Nas nossas composições O Afro Bossa Conta essa trajetória Na minha perspectiva Claro que cada um Tem a sua perspectiva No seu trabalho Mas o Afro Bossa Traz essa perspectiva De uma mulher negra Gaúcha Do interior Do Rio Grande do Sul Que se descobre Uma mulher negra E compositora No meio desse caminho E vem parar na capital Para apresentar Essa trajetória Que maravilha Agora então A oportunidade De conhecer de pertinho O trabalho da Dida Acompanhada do Vini Também tem outros músicos Que te acompanham Mas o pessoal Pode ver com mais detalhes Ali no perfil da Dida Que estão todos os dados Os créditos Essa ficha técnica Está muito bacana O trabalho mesmo Está lindíssimo Show agora na sexta-feira Às 19h Do Teatro Oficina Olga Riverbel Ali no Complexo Do Multipalco Do Teatro São Pedro Ingressos ali No site do Teatro também E o Instagram da Dida É o arroba Dida Laruscaim A gente vai encerrando O Estação Cultura Desta quarta-feira Que está chegando ao fim Muito obrigada a vocês Pela presença aqui A gente ainda confere Mais uma música Não esqueçam Que a gente tem a representação Às 10h da noite A gente se vê de novo Amanhã a partir das 2h da tarde Seguimos com Dida Laruscaim E Vini Serati Não vou deixar me abalar Tudo de bom Eu vou jogar pra fora Não tem mais tempo pra pensar Quero viver Sabe, o mundo é um lugar tão difícil de entender Caber Amor, amor aqui dentro pra dar e receber Caminhar nessa direção Ouvir a voz do meu coração Não vou deixar me abalar Tudo de bom, eu vou jogar pra fora Não tem mais tempo pra pensar Quero viver, quero aprender O que era opaco, agora reluz Sou poesia e resistência O mar que atravessei, as feridas que curei Só eu sei, só eu sei Caminhar nessa direção Ouvir a voz do meu coração Não vou deixar me abalar Tudo de bom, eu vou jogar pra fora Não tem mais tempo pra pensar Quero viver, quero aprender Não vou deixar me abalar Tudo de bom, eu vou jogar pra fora Não tem mais tempo pra pensar